É, rapaz, fim do jogo, é, fim do jogo aí, JKU e centro zero, é, rapaz, fim do jogo aí, e a torcida organizada aí balançando aí, né, daqui a pouquinho aí, daqui a pouquinho dinheiro, as cobras e o costume, é, rapaz, e a torcida começou a pular, pular, e aí vai, jogador aí, tá saindo do campo, né, é aí, é, mas jogou bem, jogou bem, jogou bem, e logo tem um monte de marro.